Quem te cortou, Ney? Quem te cortou, Ney? O Guilhermin me cortou, já estou... Foi você não, né? Vai, vai, cadê? O cara veio lá de Suzano, lá Pra cortar o Guilhermin chocadeira Vai, vai, já Vai no alto Vai, já terminou, pera aí Vai, Guilhermin, cadê? Oi Pode Tchau 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 É, cadê a linha? Eu tinha visto a linha aqui Aqui, ó E aí, Grêmio, isso é pato, hein? E aí, Grêmio, isso é pato, hein? Opa Oi, pior que foi mesmo, no nylon No nylon Ó Ó, galera, aí é fácil, hein? Cortou no nylon Aí, ó, no nylon, galera, aí fica fácil mesmo Aí tem o coat Na mão, parça Na mão No nylon, ó Pode erguer daqui, ó Pode erguer Pode erguer O peixinho tá enroscado lá no bambu No nylon Passou na mão Entendeu, Rocinho? O cara viu onde tinha o nylon Puxou e só passou Tu morreu, né? Ih, nem esperou eu Pegue outro, pegue outro Tem peixinho, Roberto? Tem, eu tenho que ir lá pegar lá Vou lá pegar lá Arruma aquele ali, por enquanto Eu vou lá pegar o meu peixinho Ô, Roberto, você tem aquele vídeo lá dentro dando risada? Tem Tá no YouTube, pô Tá, manda pra mim Tá no meu Instagram, né? Manda pra mim Tá no YouTube, pesquisa aí Tá no meu canal, dá uma olhada Pega o peixinho aqui, galera Pra os caras tirarem a rela Olha ali, ó Olha que ele perdeu a pipa Tô morrendo pra antena O cara é fogo, viu? Olha lá Os peixinho velho aqui do festival que a gente foi Sobrou Tá pros caras tirarem a rela aqui, né? Aí, ó Aí, ó Peixinho Quando eu vejo essa foto Foto de que? Do Brian Neguinho Feio demais Eu achei, mano A noite, velho Nossa Senhora Caraca, sabe aí? Cadê ele aqui? Ô, Roberto Vai ver, rabiola Chave, chave Aí, ó Fiz um pra ele ali, ó Rabiola juntinho Estirante lá em cima Faz rabiola aí Não tem mais citinha Vai ter que pegar a citinha do senhor É só que ele jogou o carro Só que já não tem muita minha vista Os caras quebram tudo A bicicletinha do Wesley aí, galera Já foi, ó Ó Quebrou a garupa novinha Pô, essa garupa aqui não tem uma semana que comprou Uma semana, parça Só tinha michuruca Cu de cupim, nada Não tem cuidado com as coisas, parça Não tem cuidado com as coisas Senta no banco, parça Senta no garupa Senta no bagulho Senta no bagulho Ah, para, parça Amarra as linhas aí Que eu amarra a linha no chão aqui, ó Para, para Ó o peixinho que eu fiz ali, ó Ó Vai dar um desbica aí pra você ver Comer com o bagulho rápido Vai, Cauê Porrelo Calma, Calma, Calma Vai porrelo, Calma Ó, Roberto, ó É só pinha de chefe, ó Vai, vamos ver se é o bichão mesmo, vai Peraí, é que ele tá fugindo É, eu tô vendo que ele tá fugindo É chocadeira o nome disso Ih, peguei na raviola Arreta, arreta, arreta Dele enroscou, dele enroscou Peraí, calma Aê, elo Só cortou Que linha de chefe, hein Que linha de chefe, hein Lê, 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 lê Lê, 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 lê Olha lá, Amarra, busca lá, Calma Guilherminha, chocadeira agora Tá, ó Roberto, ó Só com linha de chefe, você cortou Um nó, ó, dois nó ali Eu vi Vai lá, vai lá, porrelo lá Vai lá, porrelo, vai lá Vai lá, conta o Guilhermin Palavrão, tio Palavrão Palavrão, tio, palavrão Vai Vai, descarrega mais linha Descarrega mais linha Que o senhor tá mais perto Tá Olha lá, ergueu, ergueu, ózinha Tem que fazer, hein, tem que fazer O Russinho vai fazer Então vai entrar, hein, ó Roberto Ó, de novo, ó Ó, sabioleiro Ó, sabioleiro Ó, sabioleiro Tô gravando Tô gravando Tô gravando, tô gravando, seu piva Vai pro relo Peraí, ó Peraí, Mike Dá aí, Mike Dá aí, Mike Dá aí, Mike Você pausou? Não, tá gravando, segura aqui Peraí Tá gravando Tô gravando Tô gravando Tá na árvore Tá na árvore Pra baixo Tá na lagadinha pra baixo Tá na lagadinha pra baixo Tá aí, ó Foi lá, ela tá lá toda A pra cima Foi lá, uma lagadinha pra cima Agora entra no Guilherme Choques Ó, tira a bike daí, parceiro Coloca aqui, ó Tem que mexer aí, na bicicleta Aqui, ó, coloca aqui, ó Tem que laver lá dentro da caixa Vai lá Dentro da caixa não, dentro do negócio onde ficam os pipas Vai pegar a fitinha pra nós fazerem Eu vi, eu vi, ergue de novo Tira a roda, tira a roda, tira a roda Ô, Roberto, ele pensa que eu disse que eu tenho alguma coisa a ver Tira a roda, tira o disco, faz assim Você tem durex, Roberto? Eu acho que ele tem, cadê? Você tem durex aí? Foi prestar pra nós? Eu vou emendar, Roberto Aham Emenda na linha sua Foi pegar, né, ele foi pegar, né Fitinha lá Hello 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 Aí, aí, Ney, aí, a fitinha aí, ó Vamos fazer a rabia lá pra você Vou fazer a rabia lá pra você Vamos fazer a rabia lá pra você Você não sabe fazer? Não, 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 não Vamos pegar a parada aí Vamos pegar a parada aí Vai pegar a parada aí Vai pegar a parada aí Na linha ali, tá na linha ali, ó Gleim, me choca, ó Deixa eu guardar o dedo Só descarregar, Gleim A linha toda molhada Puxa, puxa, puxa Cortou já Cortou Corta ali, corta ali, corta ali Corta ali Eu cortei a parinha, é meu, né Não, é meu Tá com aí o vesguinho lá Que vesguinho? É, isso é rasgo pipa do moleque Que vesguinho? Você não conhece Você sabe desmontar isso aí, mas Você vai colocar na sua? Vou Sério? Ele disse que é ele que vai Não é cabe? Ótimo, parça Não, tem que ter as entradas do cubo Senão nem cabe Caramba Tem nada a ver Então tá bom, então Kiki Ô, puta É, tá lá, tá fazendo nada assim Não, deixa eu fazer o sujamento de graxa Para Ô, esse bonezinho aí Não é meu não Hã? Não é meu não Nossa O que que é? É, cachorro Nossa, tá grudado com o cubo Não, isso aí não tem como tirar não Isso aí é o que? É o cubo mesmo É parte do cubo isso aí É, esse cubo aqui Não tem como trocar, vai Põe aí Vem logo Não vai nem caber na minha Cadê as partes? Mas é o que eu falei Que não cabe Você é teimoso Você vai colocar Roda de freadisco Ah, é bom, filho Trouxa Ô, é Hã? Tu suave, cachorro É sério, cara Profissional você, hein, parceiro É, a bola ferrou E aí, né, cadê o relo? Parou Parou Desembola lá Olha lá, o Mike tá chamando pro relo Embolou minha linha Pai, você não vai ter como, parceiro Ai, essa roca tá pegando Posso trocar essa roda aí por outra Porque a minha embolou ali Nem a era não é Vai, Ney Corta o Guilhermin Corta ele Porque ele fala demais, Ney Eu já cortei três Eu vi Quem fez esse estirante aí, Ney? Tá ruim esse estirante Tá ruim esse estirante Tá rodando Corta ali, corta ali, corta ali Olha lá, Ney Ele tá puxando, Ney Você descarrega, beleza, Ney? Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Contei, contei, contei É nóis, é nóis, galera É nóis, é nóis Vou ajudar os caras aqui Fui, aquele abraço de like Tchau